Se você tiver ouvido, eu vou te buscar, onde você tiver, dá um sinal, se você tiver ouvido. Se você tiver que pensar mais tarde, pode ir pra rodovia, pede pra ligar, pede pra entrar em contato com sua mãe, que nós vamos te ajudar. Você não vai ficar sozinha, não. Onde? Dá um sinal, meu filho. Se você tiver ouvido, meu filho, sua tia tá aqui, meu filho, eu também vou te ajudar. Se você tiver ouvido, dá um sinal, nos ajuda, meu filho. Sua mãe tá sofrendo muito, todo mundo. Diego, tô todo mundo te procurando, Diego. Por favor, meu filho, se você tiver ouvido, dá um sinal. Não sabemos mais o que fazer, precisamos de te encontrar, por favor. Tô todo mundo te esperando, todo mundo precisando de mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você estiver ouvindo...